Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações promoveu o seminário Conectividade nas Escolas para Prefeitos e Vereadores presentes em Brasília nesta quarta-feira por ocasião da 23ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorre durante esta semana. O evento também abordou questões relacionadas à tecnologia 5G e à lei das antenas e contou com a participação do Ministro das Comunicações, Fábio Faria. A gente vai levar o 5G para as 5.570 cidades. Aí começa o ano que vem cidades maiores, depois cidades médias, até chegar nas microcidades, que é no último ano. Mas dentro das cidades, todas as escolas, a gente vai zerar esse ano. Isso hoje é uma demanda muito grande das cidades e isso a gente fez acontecer. Então tudo isso foi uma política pública feita a várias mãos, todo o time do Ministério e junto com a Anatel. Então tudo isso para vocês, é para a gente sair daqui realizado com o nosso legado para o Brasil. Também participaram do evento a secretária executiva do Emicom, Estela Dantas, a secretária de Telecomunicações do Emicom, Natália Lobo, e o diretor de projetos de infraestrutura da CETEL, Marcos Galetti. Ainda marcaram presença o conselheiro da Anatel, Vicente de Aquino, e o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que destacou o empenho do ministro, Fábio Faria, para a concretização do leilão do 5G. A grande vitória se deu em razão da política pública que foi emanada, foi definida aqui pelo ministério, pelo ministro Fábio Faria, e que nós cumprimos por meio desse edital e com ele todos os municípios brasileiros, todos de norte a sul, de leste a oeste, vão ter o 5G até o fim de 2029. Antes do leilão do 5G, o Emicom já atuava para levar a internet de alta velocidade pelo programa Wi-Fi Brasil. Já são mais de 10 mil escolas conectadas, sendo 9 mil em áreas rurais. No entanto, ainda restam 30 mil escolas públicas em todo o país, que permanecem desconectadas, a maioria concentrada nas regiões norte e nordeste. Outras 5 mil escolas estão em processo de implantação das antenas, e outras 7 mil têm chamamento público em andamento. Mas o grande desafio são as 5 mil escolas, sem energia ou alimentadas com geradores. Para esses casos, o Emicom conta com o apoio do Ministério de Minas e Energia para atendimento às unidades por meio dos programas Mais Luz para a Amazônia e Luz para Todos. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natalia Borges.